Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi exatamente para você que esqueceu a sua sombra em casa ou não tem habilidade nenhuma para trabalhar com sombra. É isso mesmo, nós vamos construir o nosso esfumado usando apenas um lápis e dois pincéis. Se você já gostou da dica, aproveita, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, deixa o seu like, um comentário para mim e pega a sua cadeira e coloca aqui na frente para a gente construir esse olho juntos. Vamos começar então meus amores, é o seguinte, nós vamos precisar de um pincel de precisão que pode ser desses assim e nós vamos precisar de um pincel de esfumar. Como esse meu pincel tem o outro lado, que é um pincel de precisão, eu vou usar os dois lados dele e nós vamos precisar de um lápis. você escolhe se você quer o lápis preto ou se você quer o lápis marrom ou o lápis da sua preferência, ok? O lápis tem que estar bem contadinho porque nós vamos fazer várias camadas, então a gente precisa de um pincel e de um lápis. Vamos começar. Esse lápis que eu vou utilizar é o lápis marrom de sobrancelha da Natura. Então, para vocês verem, vocês podem utilizar o lápis da sua preferência, o lápis que você quiser. A gente vai dividir o nosso olho em três partes, tá? Vai dividir em três partes e vai fazer um traço como se fosse um delineado. Só que, no final do nosso delineado, a gente vai pintar esse marronzinho aqui, essa terceira parte, com o nosso lápis. Então, vamos lá, vou explicar para vocês fazendo. Eu já estou com a minha pálpebra com corretivo e selada. Eu vou começar o meu delineado antes um pouquinho de onde começam os meus cílios. Pode ser um delineado grosso, não precisa ficar perfeito porque a gente vai esfumar tudo isso aqui depois. Só que aqui, rente a raiz dos cílios, tem que ficar bem preenchidinho. Aqui, no finalzinho, a gente vai preencher esse um terço que eu falei para vocês. Eu fiz um delineado e preenchi um terço do meu olho. E agora, eu vou esfumar tudo isso. Eu vou vir com o lado de precisão do meu pincel e vou esfumar o meu delineado. Vou esfumar as bordinhas. Lembrando que, sempre que eu subir a minha mão, a minha mão tem que estar mais levinha. Porque, dessa forma, eu vou fazer o meu degradê. Olha, eu estou esfumando só as bordinhas. Aqui, no finalzinho, eu vou de fora para dentro, de fora para dentro. Olha, eu poderia pegar esse pincel, esse pincel de precisão. É necessário? Não, não é necessário. Se você tiver o outro, não é necessário. Ó, sempre devagar, de fora para dentro. Por que que esse pincel não é tão necessário? Porque, depois, a gente vai vir com o pincel de esfumar. E, agora sim, a gente vem com o nosso pincel de esfumar. E vai esfumar tudo isso. Sempre com a mão leve, pegando no final do pincel, do cabo, na verdade. Lembrando que a gente não tem sombra. E, quanto mais próximo da sobrancelha chegar, mais leve a nossa mão tem que ficar. Eu acho que eu quero um pouquinho mais. Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa. E, agora sim, eu vou fazer o meu pincel de esfumar. E, agora sim, eu vou fazer o meu pincel de esfumar. E, agora sim, eu vou fazer o meu pincel de esfumar. E, agora sim, eu vou fazer o meu pincel de esfumar. Volto com o lado de esfumar. Para mim, isso aqui está ótimo. A hora que eu terminei meu esfumado, eu volto com o meu lápis e dou uma reforçada só aqui na minha linha, perto dos meus cílios. Na parte de baixo do olho, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou passar o meu pincel de esfumar. E, agora sim, eu vou passar o meu lápis só no cantinho externo, da mesma forma que a gente fez na parte superior. Aí, eu venho com o meu pincel com o lado de precisão e esfumo. Tá pronto o nosso olho? Por último, eu vou passar máscara de cílios, da Eudora Sou. Aqui, você pode caprichar na sua máscara de cílios. Então, meus amores, o final da dica foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam reproduzir em casa. O meu nome é Débora Gonçalves e eu estou aqui para ajudar vocês. Um beijo. Fui.